A Míndia, a Míndia, sempre a mim Sempre a minha espina, a minha chica Eu me lembro da mim A Míndia A Míndia Eu me lembro da minha chica A Míndia Eu vou dar um aplauso para esta pista que temos esta noite Para Diego Nadine, as cantantes e as pessoas que cantamos o dia de hoje Muito bom